E pra fechar a agenda cultural do final de semana com o Will Souza na coluna Onde é o Rock. Fala galerinha capixaba que eu amo! Sextou e depois de dois anos teremos novamente o Forró Pontal. Serão três dias de atrações com Felipe Fantin, Wallace Guimarães, Leco do Acordeon e muito mais. O Balneário vai estar bombando de hoje até domingo. E pra você que não vai para o Balneário, tem atrações também. Hoje no Barril se apresentam João Vítor e Vinícius, Grupo Sem Moderação, DJ Mesquita e DJ Negrini. No sábado a sua diversão é no Let's, com o cantor Luiz Dias, a dupla Pedro e Lucas e o DJ Luiz Vítor. Ainda no sábado tem show com o Fenômeno Thiago Aquino no Parque de Exposições, pra arrebentar os corações apaixonados. E no Moro Botequim em Aracruz, quem se apresenta por lá é o cantor Léo Mai, com participação de Juninho Freitas. E são esses os destaques deste final de semana, pessoal. Sexta que vem eu tô de volta pra te dizer Aonde é o Rock. Aonde é o Rock.